Olha, Londrina está sediando o Circuito Terra Investimentos de Beach Tênis. A competição vai distribuir mais de 4 mil reais em prêmios. Cadeira de praia, pezinho na areia e raquete nas mãos. Esta competição tinha tudo para ser no litoral, mas em Londrina e no outono é o Circuito Terra Investimentos de Beach Tênis, que começou nessa quinta. O torneio é realizado no Verônica Beach Club, zona sul de Londrina. A gente começou ontem com algumas categorias de idade, algumas categorias da modalidade de simples. Hoje também temos, aqui na quadra de trás, está rolando um jogo da sub-18. São categorias divididas por idade, categorias divididas por níveis. Então, são quase 30 categorias e a gente tem premiação para a categoria profissional, que acontece amanhã e domingo, e premiação para as categorias A e B, que são as principais categorias dos amadores. O Beach Tênis é um esporte que nasceu na Itália e há 10 anos chegou ao Brasil. A modalidade combina elementos do frescobol e do tênis. A contagem do Beach Tênis é parecida com a do tênis, vai de 15, 30, 40 e fecha o game. E os jogos em campeonato são jogos de um set só, e aí você passa para a próxima rodada para jogar contra uma outra dupla. E então a gente faz, os jogos acontecem bem rápido, cerca de 20, 30 minutos cada jogo de campeonato. O esporte tem ganhado cada vez mais adeptos em Londrina. A primeira edição do circuito foi realizada em 2019 e teve 180 inscritos. Dessa vez, foram 440 distribuídos em diversas categorias. O João Igor pratica o Beach Tênis há 4 anos. Ele dá aulas da modalidade e tem participado de inúmeros torneios. No circuito, compete pela Sub-18. É um esporte bem familiar, porque também eu vim do tênis, então os golpes são parecidos. O Beach Tênis é um esporte bem divertido e ele é fácil de aprender. Então foi isso que me interessou no Beach Tênis. O torneio termina neste domingo. O último dia de competição terá a disputa entre os jogadores da categoria mista amadora e também a final da categoria masculina profissional. A competição vai distribuir mais de 4 mil reais em prêmios. Mas tem gente que está participando de olho em outros torneios. É o caso do Rafael, que disputa o circuito também pela Sub-18. Ele joga Beach Tênis há 7 anos. Dá aulas da modalidade e está de olho na Copa das Federações. No final de outubro, começo de novembro mais ou menos, eu pretendo almejar na Sub-18, representar o Paraná pela Sub-18. Esse é o meu principal objetivo de jogar os torneios pela Sub-18.